Eu estou em tuas mãos Desde quando eu me levanto Até o meu peitar Eu cantarei A bondade de Deus Assim é o em todo o tempo Se isso é verdade pra você Eu acho que eu vou falar Em todo o tempo Tu és tão tão bom Com todo o fôlego Eu cantarei A bondade de Deus Assim é o em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão bom Com todo o fôlego Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei O que, é o em todo o tempo A tua graça Eu me levanto De todas as mudanças Doas as mudanças E todos os dias Eu escutar De todas as mudanças Eu me impactarei Eu cantarei Deus te mostrou A bondade de Deus Sou minha família Esse é o entanto Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és seu Todo o fôlego Não é que eu creio E o que eu creio A bondade de Deus É esse é o entanto Tu és seu E o que eu creio É o entanto Todo o fôlego E o que eu creio A bondade de Deus Aleluia Você quer cronar o que se trova A bondade de Deus Você quer melhorar o que eu creio Pela bondade de Deus Nesse lugar querido Aleluia Ele é bom O Senhor está crescendo o que existe Mas ele é bom Mas todo o tempo Está perdendo sempre Mas ele é bom Mas todo o tempo Está perdendo sempre A bondade de Deus Que você esperava Mas ele é bom Não deixe nada Atrapalhar a sua adoração Nessa noite Não deixe nada Interferir a sua adoração Nessa noite Viu? O Senhor E o Senhor O Senhor Outra Enquanto o tempo Em tudo A extrair O Senhor É o suplemento E todo o sol de paz Eu canto ali Eu canto ali